Branco, foi por isso que viemos aqui. O Serrano vai cortar nosso saco se ela escapar! Vou gostar de matar essa puta! Tem muita coisa que eu gostaria de fazer com ela! Vamos pra cima, rapaz! Na cobertura, porra! Tô assupando! Tô assupando! Segura atrás! Você não vai te esconder não, seu merdinha! Atira aquele filho do Mocardela! Atira! Protege! Protege! Fomeu aqui, caralho pobre! Com certeza! Bate ele! Bate ele! Caralho, caralho! Tá doendo, porra! Filho da puta! Filho, querido flui! Filho da puta, caralho combineone e foчando! Filho! Filho dá pra ver... Filho doente! Filho doente! Filho doente! Filho doente de tudo! Filho da puta! Filho dele! Filho doente de tudo! Filho doente de tudo! Vá! 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 Isso está brincando vergonhoso? Ela não vale a pena. Estamos a mulher do branco. Foi por isso que vêm aqui. O Serrano vai cortar nosso saco se ela esca... Eu consigo ver o medo dos seus olhos. Preciso de ajuda! Vá! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ei vocês aí, fadado, filha puta! Ei, ei! A arma! Fadado aí, fadado! Fadado! Puta essa arma no chão! Puta a arma no chão! Puta essa arma no chão agora! A Bolt Massacre! Não faça nada, estúpido! Me mostra o dinheiro! O que está dizendo? Abre a baga, show ele que é cheio de dinheiro! Depressa, porra! Depressa! Easy, pal, easy! Vem! Awesome! Oh, wait, what? Why you shoot me, bro? I do nothing to you! What? No! Ooh! Apparently, someone up in the nosebleeds didn't like the game we were playing. The money was gone, and I was next if I didn't get off that field. The bullets came from long range. Come on! Move back! There were well-armed professionals, and I was starting to feel decidedly amateur. Ooh! You okay? Yeah! All right. Let's go. There's gotta be a first-hit kid around here somewhere. I've been shot more times than I could remember. But this felt different. Maybe fate was sending me a message. Tried to tell me my-